Salve, salve pessoal, tudo belezinha? Hoje a gente vai assistir o meu primeiro vídeo aqui no canal O grau que eu gravei ainda com um Stux aqui foi um vídeo, cara Eu nem vi ainda, mas cara, faz muito tempo, faz mais de dois anos já Então, vamos assistir junto aqui, vamos ver como é que eu me saia no meu primeiro vídeo Que eu fui o que? Atrás do meu baú secreto, bora lá Bom, vamos lá então, mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho Nesse começo desse vídeo, porque cara, vamos ver, vamos ver como é que eu me saia Vamos ouvir também, vocês vão ouvir, eu vou comentar junto aqui com vocês Vamos lá, play De cara, já tinha barulho, já tinha barulho, tinha um zzzz Mas beleza, vamos ver como é que se saia Vamos ver Olha a roupa do Stux, cara, que roupa mais aleatória Não, olha essa roupa do Stux Quem conhece sabe que o Stux tem o próprio bonequinho, né E eu, olha como era o meu primeiro bonequinho Eu mudei várias coisas, mudei várias coisas Foi a primeira vez que eu entrei no jogo, né Então vamos lá, o que você vai fazer aqui de interessante Cara, eu não sabia nada, eu não sabia nada O interessante é que tem um jacarezinho Ah, jacarezinho Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar O que ele faz, o jacarezinho É, pode pegar Ó Verdade, seria uma coisa legal A gente poder pegar o pet do outro Fazer um carinho no pet da outra pessoa, né Cara, isso não tem no PKCD Seria interessantíssimo Cara, eu tinha um pouquinho Olha, olha a quantidade que eu comecei Com 20 gemas E 1690 moedinhas Vamos lá, vamos continuar Vamos continuar Meu primeiro trabalho Cara, eu não sabia de nada Eu entrei pra gravar sem conhecer direito o jogo Vê se pode Olha como o PKCD mudou Né, galera Hoje estamos aí Bem lá na frente Primeiro Aqui você não tá vendo Que é a minha cabeça Aqui aparece os pets, né Aqui, ó Nessa parte aparece os pets E aqui Aqui era o celular Nosso antigo celular virou Quer dizer, ou melhor Isso aqui virou o antigo, né Agora temos um celularzinho ali No local Vou até botar a minha câmera aqui É, vou botar aqui mesmo Vamos continuar Ah, só tem uma seta gigante É Uma coisa que ajuda muito É você encontrar a sua casa É essa seta aqui, né É incrível Muito bom Tô achando que é aquela ali, mano Não sei Não sei Mas enfim Ah, a gente pode descer aqui, ó Desce aqui E aí tu Ou tu aperta no robozão Ou tu vem andando Vamos andando pra tu conhecer o mundo Eu quero conhecer tudo aqui Ó, o robozão Olha como era o robozão, galera Diferente, cara Tem que colocar outras dancinhas, né Não é só essa, né Ó, pega dessa Pega dessa daqui, ó Pega dessa daqui, ó Ó, o Lucas Ó, o Lucas Ó, o Badu O Badu Famoso Badu Quem lembra do Badu? Comentei se você lembra do Badu Que gravava aqui Vídeos no canal Também Aqui eu já tô entrando aqui Pro robozão Uh Virou? Virou? Como era que era? Quando tu entrava no robozão Ia direto pra Crazy Run Cara O OPC HD atualizou demais Muita coisa Muita coisa veio Ó, e o Stuck já tava com selinho de youtuber Eu já não tinha nesse começo, né Era o primeiro vídeo do canal Eu não tinha nada disso Verdade, eu tava procurando já o meu primeiro patch Tem vídeo no canal também No meu primeiro patch Se vocês quererem que eu traga uma reação No meu primeiro vídeo Vocês comentam aqui embaixo Se vocês tão gostando Desse modelo que eu tô trazendo Ó, a Crazy Run Bom, a Crazy Run Não muda muita coisa, né galera Caraca, tu tá indo muito bem, mano Tu tá em primeiro, velho Ó, jogava bem, cara Ó, tinha toda essa parte E a Crazy Run Desse tempo aí Ela não mudava Era a mesma Foi acrescentada, claro Algumas coisas na Crazy Run Teve uma mudança Tudo mais Mas A Crazy Run de hoje Tá muito mais top, né Com várias coisas diferentes Pô, vem por aqui Nesse canto aqui Ao esquerdo, ó Isso aqui é bom Isso aqui é bom Ixi, velho Meu Deus Não, o que tá engraçado É a roupa do Stux, cara Vou ganhar Ganhei do Stux, mano Joguei demais Minha primeira corrida A Crazy Run Eu ganhei já Olha só Ou foi minha segunda Acho que foi minha segunda Ah, não Foi minha segunda corrida Hum Eu já tinha jogado, hein Eu quero saber É de onde estava a primeira caixa Que eu peguei, cara Peraí, peraí, peraí Ó, comenta aí Comenta aí Nessa atualização Eu não sei onde pode estar Comenta onde você Pausa o vídeo agora Pausa o vídeo e comentar Ah, Guter A caixa secreta Tava na Pet Shop Comenta onde você acha Que tava essa caixa secreta Que a gente vai encontrar Nesse vídeo Que, ó Faz muito tempo E não se inscreve Já que tu desceu ali Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos também Aqui do canal Vamos lá Vamos continuar aqui Olha o tamanho dele Que vai ficar Nossa Uou, cara Muito legal Eu não tinha pet Não tinha nada Olha, meu primeiro pet Vai abrir ainda Há muito tempo Então meu nome mudou Antes era Guter96 Agora ficou só Guter Ah, pra eu encontrar É muito mais fácil O baú secreto Ó Os Dugos vão me falar Agora o baú secreto Aonde tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sabe esse negócio de pet? Tá vendo? Tá Tá vendo esses baús aqui? Baú não, balão? Tá Uou Quem comentou Baú na Pet Shop Acertou Sim, o meu primeiro baú Foi na Pet Shop Esse foi um dos primeiros baús Acho que muito conhecido Tava ali no meio dos balões Cara, muito bem escondido O PKCD veio ajudando cada vez mais o pessoal a encontrar as caixas Tipo, agora tá visivelmente assim no meio do nada Assim pra pessoa pegar Mas era legal encontrar Era legal Só pular Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, eu não sabia nem pular Aê, ganhei meu primeiro baú Olha só, olha só Uou 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 Olha quanto de moedas que eu ganhei Ganhei 2.238 moedas É muita moeda Geralmente a gente ganha mil Eu não tô errado Vai dizer 1.500 moedinhas Cara, ganha muita moeda Isso aí, cara E quantas gemas? Bom 4 gemas Bom É bem isso que a gente já ganhava Opa Mano Olha a diferença do baú Ganhei 2.000 moedas Vai arredondando 2.000 moedas 4 gemas E ganhei um móvel pra casa Cara, o baú secreto não tá assim Não tá mais assim Não tem tantos vídeos igual a esse Quantos vídeos não Quantos itens igual a esse aí, né Aqui eu vim pra botar o meu item novo Lógico, a minha primeira casa, galera Cara, a minha primeira casa, velho Olha isso Olha isso Olha isso Uou Mano Era a minha primeira vez entrando no jogo Tá Era a minha primeira vez entrando no jogo Porque Já apareceu as minhas moedas Quando tu abre a casa Na primeira vez que tu joga no jogo Tu entra na casa Vai editar ela Tu ganha mil Ah É a primeira vez que eu tava jogando mesmo Olha como era o menu Olha como era o menu, cara Uou O PK te atualizou demais Não, sério Muita melhoria O menu, olha como tava Não, é complicado esse menu É complicado esse menu, velho Vamos botar a nossa frente aqui Ó, eu montei Minha casa Montei meu quartinho Cara, que legal Que legal, velho Que legal Olha só Ah, entrei em casa De quem é essa casa aqui Olha aqui Olha aqui Ai, não Apareceu Vem na hora Olha como o PK te dera Olha como o PK te dera ali, velho Que legal essa casa aqui Ah, de alguma pessoa Aqui Aqui tá o final já do vídeo Mas E tudo mais Muita, muita coisa nova Que aconteceu aqui No PK SD Espero que você tenha gostado Tá É uma nova forma Eu tô aparecendo também Com o Facecam Espero que vocês Curtiram esse vídeo Se você gostou Deixa o like Já se inscreve no canal E tamo junto É isso aí Muito obrigado Por todo carinho até hoje Pelos likes Pelos comentários do vídeo E é isso Beijão Até mais Tchau Tchau